Estatuto da Igualdade Racial completa dois anos, autorizado medicamento genérico e similar para uso veterinário. E veja também divulgada a segunda chamada do Prouni. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Brasil cria sistema específico para registrar compra e venda de serviços ao exterior. Pagamento na medida certa. Consulta pública quer saber a opinião do brasileiro sobre energia elétrica pré-paga. O consumidor tem até setembro para sugerir propostas sobre a compra pré-paga de energia elétrica. Você vai ver também uma reportagem especial sobre o cooperativismo. Nossos repórteres foram ao norte do país mostrar um projeto extrativista de sucesso com proteção ao meio ambiente. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O que você acha de comprar energia elétrica na medida certa e pagar somente o planejado? Essa pergunta está na consulta pública da Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL quer saber a opinião do consumidor sobre a proposta de compra pré-paga de energia elétrica. O consumidor só utiliza o que precisa e pode pagar. A proposta, que está em consulta pública, lembra o dos telefones celulares pré-pagos. Rafael mora sozinho em Brasília e viaja muito a trabalho. Paga, em média, 30 reais de energia elétrica por mês. Gasto mesmo é só quando utiliza os equipamentos de som. Nas horas vagas, ele é músico, toca guitarra e violão elétricos. Acho que essa questão na luz também seria muito interessante para bastante gente, principalmente que mora sozinho, igual eu, e que às vezes tem que viajar muito ao trabalho ou para visitar a família, essas coisas. Na proposta, o consumidor poderá aderir a uma das duas modalidades, energia pré- ou pós-paga. E se for da vontade dele, poderá mudar a qualquer momento. O consumidor que aderir ao pré-pagamento vai receber um crédito inicial de 5 kWh. Se os créditos acabarem, poderá pedir à distribuidora um crédito de emergência. E a tarifa será igual à da modalidade de faturamento tradicional. Muitos consumidores não têm como, no final do mês, pagar a conta de energia. Mas, às vezes, têm condições de pagar aos poucos, toda semana. Ele pode comprar quantas vezes ele necessitar durante o período de fornecimento, no intervalo de um mês. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, no próximo mês, vão ser feitos seminários em vários estados para explicar a proposta de compra pré-paga e pós-paga de energia elétrica à população. Se o regulamento for aprovado, de acordo com a agência, o consumidor terá benefícios. Eu acredito que tem tudo para dar certo. Acho que pode agradar muito os consumidores. Os interessados devem enviar sugestões até o dia 25 de setembro. Todas as informações estão no site da ANEEL. Quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde recebe uma carta para avaliar o atendimento e os serviços prestados pelo SUS, um instrumento para melhorar a qualidade dos hospitais da rede pública do país. Quem tem os detalhes ao vivo é repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Essa forma de avaliação do atendimento existe desde 2011. E só no primeiro semestre deste ano, mais de 4 milhões de correspondências foram enviadas aos usuários do SUS. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Kelly Arruda, que é do Ministério da Saúde. Boa noite, coordenadora. Fala para a gente quais são os resultados alcançados até agora pela carta SUS. Bom, dentre vários resultados, a gente tem trabalhado numa gestão compartilhada, auditoria junto com a ouvidoria na perspectiva de trabalhar a avaliação do Sistema Único de Saúde. E a gente hoje tem aproximadamente 20% já de retorno desses 4 milhões de cartas, os cidadãos e cidadãs avaliando todo o sistema, a partir das AIHs, que são as internações hospitalares, no Sistema Único de Saúde. Quem recebe essa carta, responde a que tipo de pergunta? São inúmeras perguntas, perguntas objetivas, com foco na avaliação. Então, uma das perguntas é sobre a equipe do atendimento médico, o primeiro atendimento, a equipe de enfermagem, a assistência que foi prestada pelo hospital, a infraestrutura. E tudo aquilo que, principalmente se o cidadão indicaria aquele hospital para um familiar, um parente, um amigo, enfim. Então, ele avalia objetivamente nesse aspecto. Porém, um outro elemento importante é que, para além disso, a carta SUS dissemina a informação, porque nela vem contido também informações sobre dengue, sobre a questão da rede cegonha, para as mães. Então, assim, cada carta vai com uma informação disseminada também para o cidadão conhecer um pouco mais das outras ações que o Ministério da Saúde desenvolve. Então, uma das coisas que também vale destacar da carta é que ela informa para o cidadão quanto que o Sistema Único paga pela internação que ele teve. Então, a partir disso, o cidadão, se sofre algum tipo de cobrança indevida por parte do sistema, ou por parte de alguma equipe médica, ele pode denunciar dentro do portal da ouvidoria, que é o Sistema Ouvidor SUS, e no 136, que também é uma outra alternativa para ele poder entrar em contato com a ouvidoria. O Ministério da Saúde está fazendo outras auditorias, já com essas reclamações das pessoas que receberam a carta? Exato. Recentemente foi feita uma auditoria no Rio de Janeiro, onde se identificou, no município de São Gonçalo, uma clínica, e ela já de imediato foi descredenciada do sistema, porque nós obtivemos inúmeras denúncias, focadas exatamente na cobrança indevida, principalmente, e na informação fornecida de forma também equivocada, por parte da clínica, de que, por exemplo, mulheres que fizeram parto, foram informadas que fizeram parto, não foi normal, foi cesárea, então, nesse aspecto, a gente teve muita demanda, e aí, auditou e fez a checagem, e a clínica foi descredenciada. Obrigada pelas informações. Renata? Obrigada, Patrícia. E os hospitais habilitados para transplante de rins vão contar com novos procedimentos para diminuir os casos de rejeição após a cirurgia. Para isso, o Ministério da Saúde vai destinar, por ano, 10 milhões de reais. A estimativa é que, este ano, sejam realizados mais de 5.200 transplantes de rins pelo SUS, 15% a mais do que no ano passado. E autorizada a utilização de medicamento genérico e similar para uso veterinário. A lei abrange remédios, vacinas, produtos de beleza animal e pesticidas. O Ministério da Agricultura será responsável pela fiscalização desses produtos. Os medicamentos genéricos são identificados pelo princípio ativo e custam menos que os chamados remédios de marca. Os servidores da Embaixada do Brasil na Síria foram transferidos temporariamente para Beirute, capital do Líbano. O motivo é a insegurança causada pelos confrontos entre rebeldes e tropas leais ao governo sírio. A embaixada não foi fechada, ela continua funcionando. Haverá um funcionário que responderá por pedidos de apoio consular. E o consulado em Beirute está sendo reforçado para atender eventuais demandas, assim como também a embaixada em Amã, na Jordânia. Há outros funcionários locais também que estão comparecendo na medida das possibilidades. Porque alguns residem em regiões da cidade, que para chegar à embaixada tem que enfrentar tiroteio e situação de grande insegurança. Então, estamos velando pela segurança de todos. E, felizmente, falei hoje de manhã para o embaixador Edgar Cassiano, já chegou em Beirute. Está bem com os funcionários também e continuará lá temporariamente. Para formalizar as operações de compra e venda de serviços no exterior, começa a funcionar a partir de agosto o Cisco Serve. Na prática, o sistema vai fazer o registro de exportações e importações, como coleta, remessa ou entrega de documentos e pequenos objetos. Em 2011, tudo o que o Brasil comprou e vendeu para o mundo somou 483 bilhões de dólares. Nesta pauta de comércio tem de tudo. Matérias-primas básicas, como grãos, bens, como aviões e serviços, como a construção civil. Os valores e volume de mercadorias e bens vendidos e comprados do exterior são registrados num sistema que existe há 15 anos, o Cisco Max. Mas, para os serviços, só havia a chamada balança de pagamentos, que é o registro de todo o dinheiro que entra e sai de um país num ano. Agora o Brasil passa a ter um sistema para registrar todas as operações que envolvam a compra e a venda de serviços. É o Cisco Serve, que entra em funcionamento no mês que vem, em agosto. A ideia é que até outubro do ano que vem, diversos tipos de serviços importados ou exportados pelo país sejam registrados no sistema online, compartilhado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a Receita Federal. O Cisco Serve vai registrar serviços financeiros, de contabilidade, acadêmicos, de hospedagem, transporte de passageiros, jurídicos, imobiliários, de tecnologia da informação. Pessoas físicas e jurídicas ficam obrigadas a prestar as informações. Para isso, precisam ter certificado digital e procuração eletrônica. Ficam isentos os optantes do Simples Nacional, os microempreendedores individuais e operações mensais que não ultrapassem 20 mil dólares. Caso as informações estejam incompletas ou não sejam prestadas no sistema, multas estão previstas. A multa é de 5 mil reais por mês ou fração de atraso, para aqueles que não prestarem informação, ou 5% do valor da transação que deixou de ser informada, limitada a 100 reais. Além de dar mais transparência e aumentar o controle das transações, o Cisco Serve também pode identificar setores na área de serviços que devem receber incentivos econômicos. O Cisco Serve poderá ser pontual e objetivo em determinados nichos de competência, de competitividade, para estimular e para fomentar a exportação brasileira. E, por outro lado, pode ser também muito preciso na defesa dos interesses daqueles setores que ainda são mais frágeis e que merecem um tipo de apoio mais consistente do governo. O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos já está na internet. Os candidatos aprovados têm até 26 de julho para comprovar as informações e providenciar a matrícula. Os estudantes não selecionados nessas chamadas poderão participar da lista de espera, que será de 2 a 4 de agosto. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de educação superior privadas de todo o país. E 28 estudantes de 7 países participam em Salvador, na Bahia, da segunda Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A competição começa hoje e vai até o próximo sábado. A meta é fortalecer e incentivar o estudo da matemática, a troca de experiências entre os participantes e descobrir novos talentos. O Estatuto da Igualdade Racial completa hoje dois anos. Ele foi criado para garantir à população negra a igualdade de oportunidades, defesa dos direitos e o combate à discriminação. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações sobre as conquistas e os desafios do Estatuto. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Em todo o país, por exemplo, em 25 estados, existem mais de 1.800 comunidades quilombolas. São os descendentes dos negros que fugiam das fazendas onde tinham trabalhos forçados. Sobre o assunto, sobre a situação dos quilombolas no Brasil, eu converso com a secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais, Silvani Euclênio. Quais são hoje as maiores demandas dessa população e como o Estatuto da Igualdade Racial contribui nesse processo todo? Sem sombra de dúvida, a maior demanda das comunidades quilombolas é a regularização fundiária. E nesse ponto, o Estatuto contribui porque vem a reafirmar os marcos legais que garantem aos quilombolas o direito à terra. Por outro lado, as demandas quilombolas passam também muito pela questão de políticas públicas que garantam cidadania, infraestrutura. Para você ter uma ideia, hoje, das famílias quilombolas que estão no Cade Único, mais de 75% estão abaixo da linha da pobreza. Constituindo um grupo extremamente vulnerável, então, e que, digamos que, público-alvo prioritário para um programa que se pretende erradicar a pobreza no país. E existe alguma participação deles nesse processo da construção de políticas públicas? Sem dúvida. A nossa metodologia hoje de operar o Programa Brasil Quilombola, que é coordenada pela CEPIR, que constitui exatamente na articulação das políticas públicas, envolvendo 23 ministérios para atender as demandas dos quilombolas, nós realizamos, nos estados, o seminário integrado, com gestores federais, gestores estaduais, municipais e lideranças quilombolas, para levantar quais são as demandas, as prioridades e a forma de operacionalizar o atendimento a essas demandas. A Secretaria tem alguma questão que seja prioritária para ser tratada sobre os quilombolas? Com certeza. Eu acho que a grande marca que a gente pode... Nós podemos colocar três questões extremamente prioritárias nesse momento. Uma delas é criar condições para acelerar o processo de regulação fundiária. Nesse sentido, a CEPIR tem dialogado com o INCRA, estabelecido parceria. A CEPIR, neste momento, vai repassar para o INCRA um milhão e duzentos para RTIDs, que são os relatórios técnicos de identificação e delimitação do território quilombola, entre o final deste ano e início de 2003, para acelerar esse processo. A CEPIR tem procurado dialogar com os institutos de terra estaduais, para que eles possam também garantir a titulação das comunidades que estão em áreas devolutas do Estado. Essa é uma questão porque é a prioridade absoluta para os quilombolas. Por outro lado, consideramos também como prioridade a estruturação de um selo de certificação dos produtos quilombolas, para que possa agregar valor, para que possa criar condições dos produtos quilombolas, que na maioria são produtos sustentáveis, orgânicos, cheguem ao mercado com o valor devido. Nisso nós temos articulado com o MDA. Acho que uma outra prioridade é operar por dentro do Programa Brasil Sem Miséria, em parceria com os ministérios que o operacionalizam, para que o foco do programa, a prioridade do programa, possa incluir essas famílias quilombolas. Mas eu acrescento mais uma. Eu acho que uma última prioridade hoje para o Programa Brasil Quilombola é conseguir capilarizar as ações voltadas para os quilombolas nos governos estaduais e municipais. Nós temos um orçamento razoável dentro dos ministérios voltado para quilombolas, mas que dependem da ação, dependem do governo estadual, dos governos municipais, para que garantam o acesso a essa verba e garantam a execução das políticas para os quilombolas. Muito obrigada pela entrevista. O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano, mas ainda apresenta desigualdade de renda, por exemplo, entre brancos e negros. Mas o Estatuto da Igualdade Racial, que completa dois anos, prevê ações afirmativas para garantir direitos iguais. Deisilene Barros tem 23 anos e sempre estudou em escolas públicas. Agora ela se prepara para viajar para o México, onde vai fazer mestrado. Ela é formada em artes pela Universidade de Brasília, onde entrou pelos sistemas de cotas, que garante um número mínimo de vagas para pessoas negras. Existe realmente uma diferença muito grande. Isso é visível quando a gente está nesse espaço acadêmico, que é um espaço branco e totalmente elitista. Quando a gente chega aqui, a gente percebe que o pensamento é um pensamento totalmente eurocêntrico. As pessoas que constroem esse pensamento são pessoas brancas. E realmente a população negra não entra aqui se não for através do sistema de cotas. O sistema de cotas é adotado atualmente por 50 instituições de ensino superior de todo o país, com oferta de quase 19 mil vagas. As cotas fazem parte das chamadas ações afirmativas, previstas pelo Estatuto da Igualdade Racial, que completa dois anos. O Estatuto prevê ações para combater todo tipo de discriminação racial e também para garantir igualdade de oportunidades na política, economia, educação, cultura e esporte. O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano. No último censo do IBGE, realizado em 2010, mais da metade da população se declarou negra ou parda, 50,7%. No total, 97 milhões de pessoas. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que o salário médio dos negros no Brasil é de R$ 788,00, 58% da renda média dos brancos, que é de R$ 1.352,00. Reflexo, segundo esta especialista, da desigualdade entre negros e brancos ainda existente no país. A grande questão é a seguinte, por mais que os dados revelem isso, no imaginário brasileiro, na cultura brasileira, se vive uma democracia racial. E as pessoas praticam o racismo e não têm consciência, na sua grande maioria das vezes, de que isso tem sido feito. Consideram como piadas, brincadeiras, como questão menor e não é. O Estatuto traz vários capítulos referidos a diferentes áreas da vida social, fala sobre trabalho, lazer, educação, saúde, cultura, fala sobre meios de comunicação e, entre outras definições, ele estabelece as ações afirmativas como uma política necessária para que, dentro de todas essas áreas da vida social, nós possamos conseguir, na sociedade brasileira, a igualdade entre brancos e negros. Homens e mulheres se unem em cooperativas para gerar emprego e renda e melhorar de vida. O ano de 2012 é dedicado ao cooperativismo. A repórter Daniela Almeida foi ao norte do país mostrar uma iniciativa extrativista de sucesso, com foco na preservação do meio ambiente. Ajuda mútua, solidariedade, democracia e participação são princípios básicos do cooperativismo. E 2012 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas, reconhecendo o trabalho delas para a redução da pobreza, geração de emprego e integração social. O nosso objetivo é esse, é melhorar a renda familiar de cada um sócio da cooperativa e proteger o meio ambiente, trabalhar de uma forma legal com a natureza. A grande preocupação nossa hoje é fazer com que o jovem permaneça no campo e deslumbre ele o futuro do campo. O setor cooperativista, nós temos aqui diversos programas que vão capacitar produtores, vão capacitar jovens, vão capacitar mulheres, ou seja, vão inserir essas pessoas para um desenvolvimento social e, evidentemente, aumentar a sua renda e diminuir a pobreza, o que é o objetivo final. Reserva Extrativista Aquaricuara, a 400 quilômetros de Porto Velho. Aqui, o látex é o principal produto da economia da região. São 12 reservas extrativistas, 8 delas em atividade. Na reserva Aquaricuara, vivem 38 famílias. Para essas pessoas, o trabalho começa muito cedo. Os seringueiros caminham até 7 quilômetros todo dia mata dentro, em busca do que já foi chamado ouro branco, o látex. Na mão, os instrumentos de trabalho, faca e raspadeira. No pé da seringueira, o tronco é fatiado. O leite grosso, que jorra, é colhido e transformado. E ao invés da borracha, ele vira tecido ecológico. A transformação começa aqui. Nesta pequena casa, é feita a defumação do leite. O coco de babassu serve de lenha para aquecer a fornalha, até o látex alcançar a temperatura ideal. Ele é derramado sobre uma manta de algodão. O calor une o algodão e o látex, e se transforma em tecido emborrachado. Um processo totalmente artesanal. O calor e a defumação dão um colorido final. Os seringueiros vêm aperfeiçoando a cada dia o tecido da floresta, com alternativas para melhorar a cadeia produtiva da cidade, conquistando renda com inclusão social. Nós veio satisfeito e nós temos um progresso que vai longe, tirado daqui da reserva. Aquariquara está seu aqui dentro dessa reserva. Por mês, a cooperativa dos extrativistas dos municípios de Vale do Anari e Machadinho do Oeste recebem 300 pedidos de painéis como este, de um metro por um metro e vinte, com tecido da floresta. E as encomendas não param de chegar. Vindas de vários estados brasileiros e de países, principalmente da Europa, que conhecem a técnica. E o material da floresta, que era improvisado, virou, com muito bom gosto, bolsas, sandálias, cintos e ganhou as passarelas. Tudo ecologicamente correto. Isso é um orgulho para nós, os extrativistas, saber que o nosso trabalho está chegando em nível mundial, no caso. Isso através da nossa união, através de uma cooperativa, é que a gente fez isso aí com muito trabalho da gente, com muito incentivo, que a gente pôde pôr o nosso produto no mercado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri.